Senhoras e senhores, muito obrigado, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhores e senhores deputados da TV, da TVA, do que é como os senhores deputados da área dos paules, comentando bem as minhas pessoas que me sentem a esta casa no tempo de hoje. Não poderia deixar, senhor presidente, de retornar a ocupar esta tribuna para continuar tratando de um assunto que ainda é recorrente em toda a imprensa nacional e internacional. A situação em que nos encontramos no dia de hoje. O que é que é que eles falam de uma das excelências que alguém é um jornal de importância extraordinária, que não é que ele, em Sánchez-Catarina, em que ele se desvam e que acaba o jornal, que ele está no entendo de nada. Fiquei estar em si no Kivin. E se esqueçam de fazer para votar uma das das excelências que o Kivin na capa desse jornal, Na capa de esse jornal diz o seguinte, a manchete em cima, luz aumenta 34% em média das residências. Prateleiras vazias, e mostra a foto das prateleiras vazias, cresce a tensão das estradas, confira as rotulinhas bloqueadas. Se colocarmos as nossas cabeças a funcionar e a puxar as imagens que nós vemos quase diariamente nas televisões do Brasil inteiro, com certeza absoluta são imagens que as grandes televisões brasileiras mostram como ser as que ocorrem na Venezuela. E se for levanteiro desta manchete, esta capa seria do Diário Verde de Verão. Mas não é do Diário Verde de Verão. Esta capa é do Jornal Diário Catarinense de Santa Catarina. O que se der na televisão da Venezuela está se der na televisão dos jornais do Brasil. E fiz um levantamento do que nós temos igual com a Venezuela. Brasil e a Venezuela têm aumento constante de fração. Brasil e a Venezuela têm aumentos constantes de entidade da vida pública. Brasil e a Venezuela têm suas empresas estatais petrolinhas com as maiores títulos do mundo inteiro. Brasil e a Venezuela têm protestos de rua. Brasil e a Venezuela têm confronto com a polícia. Brasil e a Venezuela têm igualdade de proteções. Falta de produtos nos supermercados. Brasil e a Venezuela têm aumentos de preços delanejados. Os presidentes dos dois países, tanto da turma quanto do Diogo, vivem na sombra dos seus antecessores. E o que é de alto? Os dois ajudam com os patinentes e têm uma simpatia do governo com o Cuba. E tanto é a verdade do que eu estou dizendo, que recentemente Cuba inaugurou os mais governos fortes do mundo inteiro, com nada mais e nada menos ao custo de 800 milhões de reais de euros que não está no primeiro mês para o Cuba. E por que nós estamos nessa situação? Vamos dizer, os tais fáceis para se mudar depois da eleição, os tantos caras para o povo trabalhador das levas, as mentiras foram colegadas durante a eleição, que é as retratos que estão aparecendo agora. Dezembro, 12% aumenta a energia artificial, mais 34% na energia artificial, a energia para a indústria para o começo. Dezembro do ano passado, 6% aumenta a energia, este mês 43,8% e pode vir reenvolta em vasto custo de nada mais e nada menos do que 53%. Imposto da Fora do Trabalhamento será de novo, que será de uma forma que o governo federal haver reduzido o imposto só da Fora do Trabalhamento para 8% para resolverar, no sentido de fazer com que as empresas pudessem produzir e trazer benefícios para o povo brasileiro. estimulou-se a fabricação da chamada viajante, a população brasileira acorreu para o comércio para a propriedade da terra, ajudando televisão para condicionar. E o que faz o governo federal? Diz o ministro da Fazenda, ainda nesta semana, o ministro Adil Levi, que, aliás, você aplicou um negócio que era muito parceiro. O problema é que essa brincadeira custa 25 bilhões por ano. O que faz, no mesmo tempo, o presidente Dilma, desatoriza o ministro e diz o seguinte, aliás, eu acredito que a desameração da Fora, ela foi importantíssima. Acha que o ministro foi infeliz? Não usa o objetivo, assim como é que os presidentinos. E eu quero ver esse presidente falando, na sexta-feira passada, surrateiramente, assim, na medida provisória, aumentando o imposto na Fora em 150%. Não só eu, senhor dizendo, quem está dizendo é o próprio presidente do Senado, que me derrubando a medida provisória do presidente Bolsonaro. e a Fora de São Paulo de Estão e sua mochete, de uma só de tributo em 130% é de empresas que preveem demissões. E é metade de empresas que preveem demissões, e já estão ocorrendo. o maior problema hoje, para um trabalhador brasileiro, detalhe maior, é o meio de emprego de emprego. Não é nem de construir um emprego geral, e nem de construir um emprego por alguém na caminho. É ele próprio que construiu emprego. E é legal, em meio à maior crise brasileira dos últimos tempos, com protestos, com protestos, com autonomias, insatisfações para todos os lados, mas o governo da presidente Dilma resolveu obter um posto para fora de trabalho, acertando em cheio de imprensos, gestão na melhor, e até do trabalhador brasileiro. Mandadores, já fecharam poucos e mil vagas no Brasil. O centro protesto, o deputado Valores, já fechou cento e poucos e mil vagas no Brasil. A Constituição Civil já inclinou, nada mais, nada menos, de quinta e quatro mil vagas no Brasil inteiro. Pois ainda quando eu participava da comissão de finanças, o deputado da assinatura, a entrada, a poderosa entrada, a líder mundial na naminação de compressores brasileiros. E, aliás, para nós, Catarina, tem um orgulho grande de cada quatro geladeiras vendidas no mundo inteiro, uma teve um doutor do Flamengo de Santa Catalina. É um orgulho, cinco mil milionários estadunidenses para os seus empregados. O deputado tem de luz hoje também, o deputado da palácia, a palavra de Deus, diz que em três assuntos, de João Icrito, está nadando no prejuízo de lições de um milhão de reais que tinha. O deputado José Luiz Freire, secretário da verdadeira reunião, com a porta de viataria. E é verdade, ainda ontem passou a reportagem, numa das televisões, a Nego Nacional, dizendo que o contrabando do cigarro no Brasil, a sua contratividade pelo contrabando do cigarro no Brasil, já é maior do que o tráfico de drogas no Brasil. do que o tráfico de drogas, veja o contínuo, assumir, seguir mais, 27%, 30%, o que traz, os cabelos de drogas no Brasil, o que traz, o que traz, os cabelos de drogas no Brasil, o que traz, os cabelos de drogas no Brasil, birthntamentos no Brasil, a terção de três encerrados, Ernense presenceou, o quinto divinário em Brasil, que é o duco da noção e o resto do juízo, e o doceão Amado. Ah, o que tem, dar os cubos? Não. o que está는데anto, no nosso grupo de ajuda, aialidade que se não for aplicado, O envidamento do governo federal, de mais, o envidamento das empresas privadas no Brasil. A administração privada dobra há cinco anos no Brasil. Eu estou apoiando o máximo. A excelência, a administração privada do Brasil, o envidamento das empresas privadas no Brasil dobrou cinco anos. O envidamento externo, o prefeito de uma das primeiras cidades de Santa Catarina, ali de novo, que disse que está no centro. O fundo de participação do município, que agora é o direito do mês de janeiro, baixou mais de 25%. O do mês de janeiro já baixou mais de 8%. Aonde nós paramos, por isso, o público brasileiro só sabe dizer que os Estados Unidos são mais. A carga está pensada mais. A carga está pensada mais. Muito obrigado.